Elisa, o que tem dentro dessa caixa, hein? São duas colônias, Zezinho, olha. Que presente bonito! Lindo, né? Adorei. Ah, já chegaram, né? Que é isso aí? São duas colônias, o Gustavo que deu. Duas? Perdulário. Queria ter dado uma só, já tava muito bom. E a outra ainda fica com essa cara aí de quem comeu e não gostou. Um presente desse. Tá, vamos dar uma jogada ao minó, tá? Gostou? Amém. Sabe quantos dias falta? Uhum. Quantos? Oito dias, cinco horas e vinte minutos. Não vai comer? Não dá, não dá. Não faz. Olha, eu tô com tanta raiva que não desce. A comida não desce de raiva que eu tô. O Sr. Bruno não merece que você fique sem comer. A comida te fez mal? Ó. Ó, ó, ó. Ó, Silvia. Isso é coisa que aquele paquiderno tivesse comigo? Ora. Agora arremata... Você tava lá, você tava comigo quando aquele homem chegou e arrematou todo o meu estoque. Você lembra? Você ficou eufórica. Ah, mas é claro. Pois bem, tudo aquilo tá lá no quartinho dele, exatamente como o seu da minha loja. Quer dizer, nem o trabalho de negociar a mercadoria ele teve. Ele só queria o quê? Me afastar da minha filha o mais rapidamente possível. Ai, mas que sujeito, meu Deus do céu, que raiva que eu tenho dele. Aquele... Aquele paquiderno, aquele energúmeno nojento. Você vai inauguração do boitatá? Eu? Ah, eu vou o quê? E eu posso, com raiva como eu tô... Olha, eu não gosto de traição, não, sabe, Silvia? Não gosto de coisa de bastupando, não. As pessoas têm boca pra falar. Se não gosta, fala, dialoga. Agora, me enganar? Ah, não. Eu... Eu detesto aquele cachorro! Como eu vou fazer, como eu vou fazer os nossos amigos. Vai todo mundo vir pra cá. Ai, eu tô tão nervosa, seu Bruno, chegasse. Tô tremendo. Não, mas que isso, dona Judite? Essa senhora tá linda, tá maravilhosa. Olha só. Me dá uma rodadinha. Ah, tá bom. Obrigada. Aliás, as três estão muito bonitas. Tá vendo? Ora aí, ora aí. Me dá uma rodadinha. Não, eu não. Tomara que venha bastante gente pra ficar bem. Claro que vem, vai ser uma festa. Bom, eu vou sair e vocês ficam aqui tomando conta, hein? Eu volto já, já, já. Ah, dona Silvia. A da dona Grace parece que não deu tempo de ficar pronta, né? É, mas acho que vai abrir na segunda-feira, né, dona Silvia? A Grace tem tido uns probleminhas, coitada, ultimamente. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim me explicar a respeito da mercadoria. Que o senhor arrematou, francamente, seu Bruno. O senhor fez isso pra me obrigar a ir mais rapidamente embora daqui. Eu já desconfiava, mas eu não tinha certeza, francamente. Que coisa mais baixa. A senhora quer me deixar falar, por favor? Que sujeira, seu Bruno. Olha aqui, eu arrematei sim, arrematei sim, sabe? Claro, o senhor arrematou pra me obrigar a ir mais depressa pra novel. Exatamente, pra senhora sair dos pés da sua filha, que tá lá grudada nos pés dela. Uma ova que eu fico grudado, uma ova. Quem fica grudado é o senhor, que fica lá grudado no Johnny. A senhora, minha senhora, eu fico no Johnny. Eu acompanho os primeiros passos do Johnny, não, do João Paulo. E eu acompanho a gravidez da minha filha, que é meu dever de mãe. A senhora não acompanha nada, a senhora tá lá dentro da barriga dela. A senhora é mais do que... Ó, a senhora não desgruda dos pés da sua filha. É uma coisa terrível, interfere na gravidez dela. Que interfere é o senhor... É a senhora! É o senhor! É a senhora! É o senhor, seu cara de mamão macho! Sua cara de contrabandistazinha neurótica! Olha aqui, seu brulho, dessa vez, o seu... Ah! Ui! Ah! Ah! Ah!